Música Vou entrando, elas devem estar dormindo Ouvi algum barulho? Tô correndo perigo Elas não tem noção do perigo Estou ficando com medo Estamos correndo risco Sinto limpo, mas perdeu o playboy Vai com calma aí E é fazer mal pra nós Vou sair correndo rapidinho Não saia com conta pra cá Aconteceu um dano aqui Vaza bem rapidinho De medo sou eu feidinho Passei a mão, vi que era bosta Ele está bem cagadinho Me empresta o papel aí E não seja tão mal assim Sai pra lá que nojo Tá fedendo um cocodinho Podem parar de rir Sai de perto de mim Você tá sujo de bosta Sai de perto de mim Vai embora 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 Cagadinho Embora Embora Cagadinho Tinha de perto de mim Cagadinho 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 Cagadinho